Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Porque, apesar de tudo, eu acredito que você que está me assistindo e assim espera, você está com saúde, você está bem. Melissa, por favor. Você está com saúde, você está bem. Se não estiver, eu espero que esteja. Ok? Esse vídeo que eu estou gravando aqui é um desabafo, na verdade, tá? É um desabafo. Eu tenho uma história gigante com São Paulo, quem não conhece a minha história, não vou contar aqui porque não dá, né? Tem que abreviar. Mas a história que eu tenho com o clube é a história de um torcedor que era um torcedor são paulino que não ligava tanto para o São Paulo com a morte do meu irmão, entendeu? Que sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Ele era um são paulino, quando a gente fala no linguajar popular, roxo. O cara que viajava com o clube, o cara que amava o clube, o cara que fazia de tudo, trabalhava com a camisa do São Paulo, né? E saía com a namorada, com a camisa do São Paulo, enfim. E após esse acidente de carro aí, o meu irmão foi velado com a camisa que ele tinha ganhado do Zé Teodoro no caixão e enterrado. Então, assim, para você ter ideia do tamanho que era esse meu irmão são paulino, o nome dele era Edilson Ricardo Borges. É um cara que eu me espelhei, é um cara que tinha uma vida digna, é um cara que amava todo mundo, respeitava todo mundo, um cara que ajudava todo mundo, entende? Um cara excepcional, um ser humano excepcional. Não é porque morreu, porque se tivesse os defeitos que o meu irmão tinha, os mesmos que eu tenho, sem nervoso, né? Eu sou extremamente nervoso, meu irmão também era, mas do resto, o cara tinha uma qualidade de ser humano gigantesca. Porque eu sempre me espelhei no meu irmão para tudo, né? Inclusive, depois da morte, depois de ver o meu irmão sendo velado com a camisa do São Paulo no caixão, né? De lá para cá, eu se tornei um grande São Paulino. E sempre amei a instituição, sempre procurei torcer muito, sempre procurei fazer de tudo para acompanhar o São Paulo. Passei poucas e boas por causa do time, né? Fiz loucuras por causa do São Paulo inúmeras vezes. Eu acho que muitos torcedores já devem ter feito isso também. E eu estou, assim, extremamente decepcionado, cara. Eu estou muito chateado com o São Paulo. Muito, mas muito chateado. Decepcionado. Não vou dizer que vou deixar de torcer, jamais vou fazer isso daí, né? Mas eu abri esse canal aqui para me falar do clube que eu amo, né? Para vivenciar as histórias que eu tenho com o clube, entendeu? Para honrar a memória do meu irmão. Mas o que esse time está fazendo com a gente é desleal. É desleal, cara. O que esses caras apresentaram ontem, lá em Córdoba, né? O que esses caras apresentaram... É para você, sabe, cara? Desistir mesmo. Não falo desistir de você torcer. Eu não estou com a mínima vontade de tocar o canal. Eu não estou com a mínima vontade de fazer mais nada pelo clube. Eu não estou com vontade, cara. Pô, cara, você vê o que os caras fizeram em campo? Gente, pelo amor de Deus, a Independente Del Valle. Olha a história do São Paulo, olha o tamanho do clube, olha a folha salarial do clube. E aí, está tudo bem para alguns torcedores. Vamos apoiar, vamos gritar o nome do São Paulo. Apoiar o quê? Está tudo bem para vocês? Está tudo normal? Apoiar um time medíocre desse? Porque o que aconteceu, pode ter jogado muito bem contra o Atlético-Guaniense, contra o Havaí. Pode ter feito algumas boas partidas, mas numa decisão, pipocar como pipocaram. Não tem outra palavra para dizer. Os caras pipocaram, cara. E aí, como que vai ser a reformulação de 2023? Eu não acredito que o São Paulo vai classificar para a Libertadores aí, pelo Campeonato Brasileiro. E se classificar, vai para quê? Para a gente cair na fase de grupos, passar mais uma humilhação? Eu fui humilhado. Eu estou me sentindo humilhado. Humilhado. Os adversários estão deitando e rolando em cima da gente. Eu estou com dó do Cicinho, que vai ter que enfrentar o Sheik segunda-feira, lá no programa. Porque ninguém acreditava, cara, que o São Paulo ia perder esse título para o Independiente Del Valle. O São Paulo pipocou. Caleri pipocou. Reinaldo pipocou. Léo pipocou. Diego Costa pipocou. Igor Vinícius pipocou. O Patrick pipocou. O nosso melhor jogador hoje pipocou. Todo mundo pipocou, cara. E aqui, eu venho aqui, eu me dedico, cara, aqui para gravar vídeo, para fazer live todo dia. E vai atrás de informação. E você torce, vai na rádio e faz isso e faz aquilo, cara. Tudo por amor ao clube. Quando eu comecei esse canal, eu comecei esse canal aqui falando de vários clubes. Só que o amor, a paixão, falou mais forte. E eu comecei a falar só do São Paulo. Eu deixei de falar de outros clubes. Eu apaguei todos os vídeos que tinha que falava de outros clubes. Para falar do São Paulo. Mas eu estou cansado, cara. Eu estou cansado porque faz 10 anos que a gente está vivendo isso daí, né? Antes do último título aí da Sul-Americana. Quando o Lucas foi embora. Esses caras aí de Cotia não conseguem jogar futebol, cara. Não conseguem competir contra o Independiente e deu vale. O São Paulo não jogou contra o River Plate, contra o Boca Juniors. Não foi com esses times que o São Paulo jogou, que chega na final, os caras crescem para caramba e tal. Não foi com esses caras de tradição, não. O São Paulo jogou com o Independiente. Que teve um monte de reformulação, troca de técnico. Aí os caras vão falar que esses caras de Cotia vão resolver alguma coisa do São Paulo? Eu não consigo acreditar, cara. Ah, tem o Neverton. Eu não acredito que vai chegar aqui e vai jogar. Desculpa. Eu não acredito mais. Ah, tem o Pedrinho. Tem não sei quem. Os caras que eram bons do São Paulo, que eram bons e que os europeus viram que tinham talento, os caras levaram embora. Luiz Araújo, David Neres, quem mais aí, meu Deus? É que eu estou com a cabeça tão quente, cara. Agora que está na seleção, eu até esqueci o nome dele, mano. É que eu estou com a cabeça tão quente, mano. O Eder Militão, o Casimiro. E o último aí agora, o Alemãozinho aí, que era do São Paulo aí. Não consigo nem lembrar o nome do cara, cara. A cabeça tão quente que eu estou, cara. Que é o melhor jogador hoje aí para mim aí. Está no Manchester United aí, que era do Ajax aí. Esqueci, desculpa. Eu não vou ficar aqui tentando. O Antônio, o Antônio. Esses caras eram bons. Está aí, ó. Cadê o Gabriel Sara aí, que Murici, que não sei quem, defendia, que está aí. Cadê o Gabriel Sara? Entendeu? Está lá, ó. No Ridge. No Ridge. Sei lá o nome desse clube aí. Está, nossa. Está arrebentando lá. Não é? Cadê, cara? Pô, cadê o Murici Ramalho? Que quando chega na final do Paulista, aparece lá chorando e não sei o quê e tal. Milton Cruz. Rogério Sene que falou que ia embora. Que ele abria a mão da multa se perdesse o título. Aí já mijou para trás aí na coletiva. Falou que ia embora. Aonde? Vai embora. Mijou para trás ontem, meu irmão. Eu estou aqui com a cabeça quente também, né? Estou aqui com a cabeça quente, fervendo, porque é muito tempo que a gente vem sofrendo, gente. É muito tempo. É muito sofrimento, cara. É muito sofrimento. Pô, eu tinha convicção, certeza de que o São Paulo ia trazer esse título para a gente. Eu tinha muita convicção, cara. Eu achei que esses caras iam entrar com sangue nos olhos no jogo. Que eles iam morder, cara. Que iam mastigar cada bola. Os caras pipocaram. Foi um vexame. Um vexame. E não pode vaiar, não. A torcida tem torcedor que não gosta, que não pode vaiar, que não pode criticar. É, continua assim. Está aí, ó. O último título importante foi exatamente esse. Há 10 anos atrás, a Sul-Americana. A gente não consegue ganhar um paulista. Uma Sul-Americana. Está aí, cara. Fica aí. Aplaudindo. É, vamos, São Paulo. É, tricolor. Na hora que perde o jogo, ficam lá, apoiando o time, gritando. É isso aí, cara. É a mesma coisa de criação que minha mãe me deu, cara. Que é o seguinte. Minha mãe não passava a mão na cabeça, não. Se eu fizesse alguma coisa errada, eu apanhava da minha mãe. De varinha de marmelo, de chinelo, de cinta. Seja o que for. Ela não passava a mão na cabeça, não, meu irmão. Ela trancava a janela de casa. Trancava as portas para ninguém ver. E não adiantava eu colocar duas, três calças, não. Quando eu sabia que ia apanhar. Que ela mandava tirar tudo para apanhar. Entendeu? Porque esses caras são tratados a leitininho. São tratados a sei lá o quê. Entendeu? Vou ficar apoiando o quê, cara? Apoiando o vexame? Pô, estou chateado, cara. Eu vou aplaudir? Vou ficar aplaudindo? É porque tem torcedor que não está nem aí. Eu sei o que eu passo com os meus vizinhos aqui. Eu sei o que eu passo com os meus amigos corintianos, palmeirense, flamenguista. Eu não me escondo. Eu dou a cara a tapa. Eu vou lá para os caras me zoar. Entendeu? Agora, eu vou aplaudir um time medíocre pipoqueiro como esse. E é todo mundo, meu amigo. Você pode defender o Caleri se entrega. O Caleri é muito. O Caleri pipocou. Perdeu quatro gols feitos. Pipocou. Rogério Senna e pipocou. Veio substituir nos 30 minutos, 30 e pouco do segundo tempo. Tinha que ter mudado no início. O cara não tirou o Alisson que não estava jogando nada, cara. Aí, quando o cara vai substituir... Não vou nem falar das substituições. Mas, quando ele vai substituir, ele coloca Igor Gomes e Éder. O que esses caras resolveram para o São Paulo? Você está acostumado? Eu não estou, cara. É duro viver de passado. Tem um ditado popular que fala que quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Entendeu? É museu. Mas a verdade é essa. A gente vive das glórias no passado. Porque o presente é isso aí. O presente é isso aí que a gente está vendo. É o presidente se candidatando para a reeleição, cantando o hino do São Paulo, porque ganhou para poder ser reeleito. O São Paulo, cara, foi destruído pelas gestões que comandaram o time nos últimos anos. Destruído. Começou com o Juvenal Juvencio. A destruição. De lá para cá, só destruição. Eu não sei se esse time tem salvação. Se esse time tiver salvação, ainda, talvez esse virá um clube empresa. Talvez. Se salve. Talvez. Né? Porque agora a gente não vai disputar Libertadores de novo. Eu não acredito. Eu não acredito. Certo? Os caras vão mudar o que nesse time aí? Vai formar um time competitivo para jogar no ano que vem? Vai contratar? Vai mudar a característica do elenco? Para mim, 90% desse time tinha que ir embora. A gente tem três goleiros que não vale um. O Léo é legal, é gente boa, é gente fina, mas não tem futebol. Aí você tem o Ferraresi, jogador europeu, e aí o Léo, que é o titular do São Paulo. Aí você tem o Bustos, que é jogador europeu, aí você coloca o Éder para jogar. Cadê o Luciano? Na final. Bom, gente. Olha. Eu estou com a cabeça quente. Eu disse aqui que hoje talvez seja o último vídeo desse canal. Não sei se vai ser o último vídeo. Sinceramente, eu não sei. Mas eu vou com um pouco mais com o pé no freio. Eu vou um pouco mais devagar. Eu me dou demais, me dedico demais. Abro mão da minha família. Para ficar fazendo live aqui todo dia. Para ficar programando, correndo atrás de notícia, informação e não sei o quê. Para o time fazer isso aí comigo, fazer isso aí com o torcedor. Está aqui. Eu ia viajar para Córdoba. O ingresso foi comprado pelo patrocinador. Por um motivo, não deu certo para viajar. Parabéns quem foi. Parabéns, porque eu queria ter ido também. Eu queria ter ido. Parabéns quem foi. Mas esse ingresso aqui agora, esse ingresso aqui, está aqui, o guardado. Está vendo o ingresso aqui? O ingresso da final. Aqui está meu nome. Aqui. Acho que é aqui que aparece. Está tudo bonitinho aí. Não, não tem o nome não. Tem aí. Está ali o meu nome. Aqui. Sabe o que vai virar esse ingresso aqui? Eu vou fazer um quadro. Porque eu vou ver se eu penduro aqui. E aí ele vai estar escrito aqui. O dia do livramento. Ou o dia do livramento do Embaço Vexame. Porque foi um vexame que o torcedor São Paulino passou lá em Córdoba. Um vexame. Um vexame. Foi isso que aconteceu. Bom, é isso pessoal. Não sei se é o último vídeo do canal. Tá? Eu estou com a cabeça muito quente. Mas eu vou pensar e repensar muito aí sobre o canal Tiro de Meta, que eu estou extremamente chateado e entristecido com o São Paulo. Ok? Eu vou até perguntar para você. Você acha que eu deveria desistir do canal? Comenta aqui embaixo aqui. Você acha que eu deveria parar com tudo? Desistir? Comenta aqui. Tá bom? Minha filha disse que não, né? Vem cá, filho. Vem cá. Eu tenho que dar valor para isso aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que dar valor. Sabe? Minha família. Porque esse time só dá desgosto, cara. Só tristeza. É o apoio da minha família que faz eu continuar. Vem cá. Vem cá parte. Vem cá. Vem cá parte. 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 Vem cá. Obrigado.